Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, nação atleticana! Está começando mais um vídeo aqui no canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencai e seja bem-vindo a mais um pré-jogo. É isso aí, pessoal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético e também a concorrer à nova camisa do Galo, que será sorteada quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Você que não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já vai deixando aquele like, que depois da vinheta eu te conto tudo. O Atlético enfrenta amanhã mais um teste de fogo na sua caminhada no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Depois daquele jogo sofrido contra o União Lacalheira, com vários reservas em campo, o Atlético volta a campo amanhã às 7 horas da noite na Arena do Grêmio, em jogo que será transmitido pelo Premier. É isso aí, pessoal. Pelo Premier. O Atlético tentando engatar a quinta vitória no Campeonato Brasileiro. O Atlético é vice-líder com 12 pontos, um ponto atrás do Palmeiras, né? O Atlético enfrenta amanhã o Grêmio do Diego Tardelli. A galera tá zoando aí com a Lei do Exo, mas não vai ter Lei do Exo, não. A Lei do Exo vai acontecer com o Vitor. O Vitor vai fechar o gol e, se Deus quiser, a gente vai aproveitar dessa crise do Grêmio aí para conseguir 3 pontos lá na casa do adversário. Em parte, eu estou satisfeito devido às circunstâncias e o jogo difícil que é enfrentar o Grêmio. Na Arena do Grêmio, então o Atlético tem alguns desfalques aí, né? O Hever não vai poder jogar, o Guga não vai poder jogar. O provável time do Atlético é esse aí que eu vou colocar na tela. Vitor no gol, Patrick na direita, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos. Vai aí de volante o Zé Welleson com o Jair, depois Luan, Casares, Tchará ou Geovânio e o atacante Ricardo Oliveira. É isso aí, galera. A escalação do Atlético, para mim, tá um time até razoável para bom. Claro que precisamos de mais reforços. Nomes estão sendo sondados aí no mercado da bola. O Rui Costa já prometeu que vai chegar contratações pontuais aí, né? Então a gente tem que esperar os próximos dias para estar aí reforçando esse time. Até eu creio que a parada para a Copa América aí vai ser de grande valia aí para o time do Atlético ganhar mais peso, ganhar mais corpo. Se a gente quiser brigar por alguma coisa ainda esse ano, é com reforço. Reforço, reforço e mais reforço, porque esse time não é confiável ainda, né? Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui no comentário, né? Qual a sua opinião aí a respeito aí desse time que entra em campo, desses desfalques? Será que vai ter lei do ex? Eu não acredito na lei do ex, né? O Ricardo Oliveira enfrentou o Santos e não arrumou nada, né? Às vezes a lei do ex aparece, às vezes não. Então comente aqui embaixo a sua opinião a respeito desse time, a respeito dos desfalques, dos reforços. O que você espera aí desse jogo do Atlético contra o Grêmio? Será que essa crise do Grêmio aí vai ajudar a gente a conquistar no mínimo um ponto lá em Porto Alegre? Então eu aguardo a sua opinião, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E eu volto amanhã após o jogo para comentar, quem sabe, né galera? Uma vitória do Atlético sobre o Grêmio em Porto Alegre. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho